Já pensou em receber seu zp na hora? Aqui na mult é simples e rápido, você deposita o valor do zp e já recebe o código do ts na hora E ainda concorre a jogar comigo, vem pra mult! Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje aqui mais um vídeo É... meio que não é nem uma gameplay, não é nada, é meio mais um tutorial Ensinando a vocês como colocar essa mirazinha que aparece quando você acerta o inimigo, certo? Muita gente perguntando aí nos comentários, então eu vou explicar bem pra vocês aqui Agora, como ativar... como ativar essa mira e pra que eu uso essa mira, beleza? Vamos lá! Situações de jogo que essa mira, ela é útil Essa mira, ela aparece sempre que você acerta um adversário, tudo bem? Então pronto, vamos lá Eu tô aqui rushando um bomb qualquer de qualquer mapa, tá smokado Eu não consigo ver os caras, tô rushando Aí ó, eu atirei, eu sei que eu acertei o cara, ó Tá vendo? A mira tá aparecendo, então eu consegui miar alguém através da smoke Isso é muito importante Por exemplo, as vezes o adversário já tá miado O cara diz, ó, eu tirei 30 do cara E já que ele tirou 30 e você já acertou o cara na smoke Então quer dizer que o cara já tá bem miado Ó, ó, tá vendo? Ó, tô acertando Tô acertando o tiro, a mira tá aparecendo lá, ó Eu acho bem da hora Ó, eu já sei que os caras tão miados Eita, eu errei a granada feio agora Já ia dizer, eu já sei que os caras tão miados Então eu vou matar na granada Mas eu errei feio ali Então é pra isso que eu acho que é bem útil Essa mira, né? Você consegue saber se acertou ou não, cara Ah, eu tô passando aqui Deu um rajadão ali, ó Deu um rajadão só pra proteger a minha posição Cadê? Porra, não aparece ninguém Cadê esses botes desgraçados? Não aparece ninguém, cara Ó, às vezes você tá trocando de longa distância E não sabe que você acertou o cara Ó, tá vendo? Sempre que aparece lá, eu sei que eu tô tirando dano Quando que não aparece? Ó, quando que não aparece essa mira? É quando você acerta varado Quando você acerta varado Essa mira não aparece Mas se você acertar Ela aparece, ó Não acertei, embaixo acertei Tá vendo, ó? Eu... Se eu não soubesse que acendeu lá Que acendeu não Que apareceu lá A cross resinha lá A mira vermelha Talvez eu não saberia Que eu tirei dano, ó Eu não sei se eu tinha tirado dano ali Mas como eu tô com a mira ativada Então, eu sei que eu não tirei dano naquele cara que passou Entendeu? Acho bem interessante isso Em jogo é bem útil Em jogo é bem útil Então, vamos lá Agora eu vou mostrar pra vocês como ativar, certo? E os benefícios Ó, primeiro Pra ativar você tem que ter O anel, né? Que é o anelzinho lá Que você compra Pra poder ativar essa mira E alguns outros benefícios Ganho de GP Opa O moleque quer pegar a costa, véi Opa Não, não, não Aqui não, amigo Aqui não, amigo Ah, morri Sim, vamos lá Vou sair aqui do jogo E vou mostrar pra vocês Os benefícios E como fazer Vamos lá Você vê em loja E ele vai tá aqui, ó Ele é Ele é o anel chamado Artefato Dragão Dourado Ele tem Algumas características Aumento de XP Pra você upar Aumento de GP O tempo de multi-kill É aumentado também Ao matar o zumbi O seu HP também É... Tem chance de ser recuperado Isso no modo zumbi E ao atacar o zumbi O dano pode ser refletido Eu não entendi isso aqui Porque eu não jogo porra Nenhum de modo zumbi Quando eu compro Ele vem Três dessas características Aqui aleatoriamente Certo? E ele também tem a função Indicador de ataque Que é justamente aquela Que mostra se você acertou Ou não o tiro No adversário Entendeu? Então vamos lá Vou aqui agora Explicar aqui no meu baú Porque eu já tenho ele Então tá aqui ele Artefato dragão Não comprem dois, certo? Eu fui burro Eu comprei dois Não comprem dois Eu só comprei um Vamos lá Aqui é o artefato dragão Que eu tô usando Ó No meu No que eu tenho Veio a chance de recuperar o HP Ao matar o zumbi E veio o tempo de multi-kill aumentado Em 0,3 segundos Ou seja Vai passar 0,3 segundos a mais Pra acabar aquele multi-kill Vou poder fazer combos Com mais facilidade E a chance de recuperar Um de HP Ao matar o zumbi Também aumenta Pra mim O que importa aqui Nesse artefato aqui Nesse anel É o tempo de multi-kill aumentado Que eu acho muito foda E o indicador de ataque Que eu também acho muito foda Entendeu? Aí aqui eu posso vir aqui E posso recuperar Pra ele ficar melhor Entendeu? Pra resetar o multi-kill Pra dar mais tempo Sei lá que porra é essa E você pode ir comprar também Ó Eu desativei Você pode ir comprar Ah Agora tem que esperar Você pode ir comprar também Outro artefato dragão Pra ganhar outras coisas Entendeu? Como o tempo de multi-kill Maior e tal Eu não sei bem como funciona Mas é isso aí Eu queria trazer esse vídeo Bem simples Porque muita gente pediu Cara Muita gente Você não tem noção Muita gente pediu Muita gente perguntava O que é essa mira e tal Como é que eu faço Como é que eu coloco Então eu achei interessante Trazer aí Pra vocês Beleza? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo É Eita Os botes passam Que nem maluco Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esquece de deixar O seu like Compartilha com um amigo seu Que queria saber Que raios era Que raios era Essa mirinha E eu morri Então é nóis Tamo junto Não esquece de deixar O seu like Compartilha comigo o seu Comenta o que é que você achou Quais as curiosidades Que vocês tenham no crossfire Que eu possa tentar Ajudar vocês Beleza? Lembrando que essa mira Não aparece com tiro varado E Não é só em modo bot Modo normal Também Eu entrei aqui no modo bot Porque fica mais fácil Pra mostrar pra vocês E comentar Por cima aqui E tal E pá E tal E tal E pá Ó Não é nóis Acertei três tiros Então eu sei se acertei Ou não acertei Caralho Meu filho tá de hack É nóis Valeu Tamo junto Fui